Música Ó que laço do passarinheiro Ali é meu amigo Aqui é a mulher dele Ela tá aprendendo a dançar Eu sou dançarino Só que ela falou, deixa eu te mostrar uma dança Meu marido deixou Ela tá mostrando a dança dela ali E o corno, e meu amigo tá ali olhando Pai você dança muito bem Mexe muito bem Aí tem futuro, aí é minha mulher Eu sei onde ela quer cair Tá gostando, tá gatunido Não gostando não Tô asmano Falcão, te amo O falcãozinho, meu amigo Já tá falcoa Fraucatrua Não pega mais nele mesmo Melhor você me respeitar, o falcão Tu já era, meu amigo Oxe, tu não viu o olé que eu te dei não Até hoje tu me procura, puxa Acabou, acabou o homem Acabou tudo Pode subir lá pra aquele lugar alto que tu sobe lá Pra você se enterrar Que você não gosta de ficar no baixo, né Vai ficar no alto Sobe lá pra cima e pode se enterrar Acabou Ó, porque eu tô velho Tô sofrendo até bullying de um coelho, velho Tu é do... Bullying não Não, você tá velho mesmo Filho de rapariga Vim aqui, passou a mão na minha cabeça Falou desculpa Desculpa Vai tirar do que eu tô sentindo aqui da bola na cara Lá ele Não eu A vontade que deu foi dar o murro nele Mas Ele falou que foi sem querer, né Só que ele mirou antes de chutar Que eu vi Tudo bem A vida de... A vida de gandula é desse jeito, né Tomando bola na cara Lá ele Eu vou enterrar isso aí Ou você acha que eu vou comer isso aí Eu mesmo não Ficou um fedor de estrume No mínimo você pegou isso lá no chiqueiro E quer me dar, né Fedor da poxa Eu vou enterrar esse negócio aqui Nem que eu abro o buraco nesse colchão aqui Chega me deu ânsia Quando eu senti o cheiro Tu é doido Depois fala que é minha dona Desse jeito Você quer me matar E dar dor de barriga aí Pra me parar no... Você quer que eu vá parar no veterinário Você fala sua filha do cara Viu Tá repreendido com isso aí Vamos pegar ele Vamos pegar ele Aqui você não pega a gente Você vai ver Tá poxa Que é muito perigoso Eu posso cair, velho Poxa Ai, é seu limite Você não vê mais que isso, não Pois eu vou ficar aqui até amanhã Minhas pernas descansadas aqui Minhas amigas Vem pra cá Me encosta mais pra cá Pra tu ver se eu não te pego Aí eu posso cair Por cima E me lascar Você quer pegar a gente Você quer que a gente vá até você Só se a gente for bestar e ar Lá, lá, lá Bisola Você tá sem caçola Ó o peça Desgama Tá tirando com minha cara ainda Não vou pegar você Meio, botando na almofada Ai, depois eu lasco tudo Ele ia procurar Eu falei Eu sumi Fui cachorro E cadê da tua mãe, meu dono? Tu não fazia da tua mãe também não? Só fez o meu? Não fazia da coroa não? Da velha A boca aberta Isso chama gula, viu? Não libera nada, meu amigo Nem um coconil tu vai jogando pra dentro Isso aí é guloso, meu Ó a barriga Menino Já não bastava o sorvete Ele quer comer meus negocinhos Ele tá retado comigo Não vai jogar pedra não, viu? Se retou Já diz o ditado Não brinca com fogo Que você se queima Mas só tem uns que falam assim Eu sou o bichão Que bebe bebê caixa de fósforo Pronto Tá na UTI agora aí Com a mão engessada Teve que levar correndo Porque eu sou perigosa Cobramida perigosa Desacreditou de mim Falou que ia me tapear com uma sacolinha Eu falei Pera aí que eu vou te mostrar a sacolinha Agora ele tá vindo a sacolinha lá na UTI Quer ver mais sacola? Chega pra cá O que pequeno frango? Tá dizendo com minha cara Me batendo em minha dona Você chegou um dia desse aí Tá vendo, mas Você foi dar mora A esses gatos de rua aí Pegou no meio da rua Todos pra cá Tô fazendo sua segurança Você foi tocar nele Ele bateu Eu vou quebrar a cara dele Tudo pra ele aprender Viu? Você acha que é assim? Chegou já Acho que a dona da Coca da Preta Mãe, velho Precisa bater também não Eu pensei que ela me bateu Te bateu o que? Tá viajando A mulher te dá teto Comida, tudo aí Aí tu bate nela Porque ela tocou em tu Bate nela Pra tu ver se não dou um Rô de tua cara Bate Ele que bata Tô de olho Essa vai ser a minha melhor Ficarista Chega Olha meu Deus Vai levar as balas Ó meu filho Pra você o chumbo Vai sair a Né, 25 centavos? Vai sair a 1 real Viu? Cada chumbo Que você tá tirando aí Porque Pode ver se compensa O que você tá tirando aí Você levou o doce e tudo Aqueles doces ali Tudo 1 real Aí se você Eu botar 25 centavos pra você Você vai levar tudo Eu vou sair na desmontagem Eu vou perder Não, meu amigo Bora, bora, bora ver Tu parece que é Atirador do exército Sei lá que poxa Tu é Tu é polícia, né? No mínimo Treinado Não tá deixando um doce Se sai daqui, meu amigo Não tá deixando um doce Se sai daqui, meu amigo